Meu nome é Assis Gurgas Neto, eu sou filho do empresário e atual senador Assis Gurgas. Eu quero dizer que eu estou muito indignado com toda essa injustiça que vem sendo cometida contra meu pai. Eu estou muito indignado com essa decisão inédita de condenar um avalista por um contrato de empréstimo que foi pago, quitado e que afirma todo o departamento de auditoria do banco que estava regular. Ainda assim, não caberia ao avalista ser punido e condenado por crime contra o sistema financeiro, que é o que está sendo acusado. O meu pai está sendo condenado por um processo judicial originado numa operação bancária em que ele foi apenas avalista. Ele foi apenas o único avalista que sofreu condenação. Melhor dizendo, ele foi apenas o único ente do contrato que sofreu qualquer tipo de penalidade, porque nem os diretores das empresas que recorreram ao empréstimo, lembrando que não foi só a empresa da minha família que participou desse contrato, e nem os agentes bancários ou os diretores do banco que autorizaram e participaram também do contrato sofrendo qualquer penalidade. Apenas o avalista está sendo penalizado. Então o que justificaria isso? O que justificaria condenar um avalista num processo dessa natureza? Talvez argumentar que ele, para ser senador da República, teria interferido no procedimento de um banco público? Mas como é que isso podia ter acontecido? Se esse contrato foi assinado e todo o empréstimo foi liberado ainda em 2004, período que ele não exercia qualquer cargo público, ele veio ser senador só em 2009. A partir de 2009 que ele passou a assumir o cargo de senador da República. E nesse meio tempo não assumiu qualquer cargo público. Eu sei que em meio a todas essas notícias, eu tenho visto muita informação atrapalhada. Tenho lido, tenho assistido, tenho escutado, misturando o caso dele com o caso de corrupção, falando que meu pai, não as empresas, pegou um empréstimo de um milhão e meio de reais e teria se apropriado de quinhentos e tantos mil. Se apropriado de quinhentos e tantos mil. Isso é muito grave. E o mais grave é que nunca colocam a situação dele, a condição de avalista dele nesse processo todo. Então tem muita informação truncada no meio disso tudo. Não teve empréstimo de um milhão e tantos mil. Na verdade, para que a gente possa entender, esse empréstimo foi de R$ 19.505.218,59. E ele foi completamente quitado, sendo pago quase R$ 32 milhões no final de todo esse período. Palavras da carta de quitação emitida pelo BASA. A referida cédula de crédito foi liquidada. Essa carta de quitação foi emitida pelo setor de segurança corporativo do Banco BASA. Em uma carta de quitação. Então onde é que está a fraude no meio disso tudo? Onde que eles estão se apegando para cometer toda essa injustiça que vem sendo praticada? A acusação que está sendo feita é de desvio de finalidade na operação bancária. Alegando que deveriam ter sido comprados ônibus novos e ao invés disso foram comprados ônibus usados. Pois bem, o empréstimo tinha como finalidade a compra de ônibus e capital de giro. Conforme está escrito no contrato e no ofício da auditoria interna do banco emitido ainda lá em 2008. Emitido dizendo que, além de tudo, o processo estava totalmente irregular. Ocorreu que no início do empréstimo, além do capital de giro, o empréstimo contemplava a compra de 94 ônibus. Dos quais sete eram usados. Então o banco solicitou, ainda no começo do projeto do BASA, que esses ônibus fossem substituídos. Isso foi feito logo de início pelos gestores da empresa. Tanto que nesse mesmo ofício emitido pela auditoria interna do banco BASA, eles certificam o seguinte. Isso foi emitido em 2008. Há dez anos atrás, faz dez anos agora em novembro que esse ofício foi emitido. A empresa, ele cita com essas palavras. A empresa apresentou novos veículos para substituir aqueles usados, regularizando a situação do projeto, conforme comprovação feita por nossos técnicos. Ele ainda diz o seguinte. Atualmente, a operação encontra-se em situação regular, tanto quanto a aplicação do crédito, quanto como no pagamento mensal dos encargos. Então, esse foi o documento da auditoria do acima. Mesmo diante de uma carta de quitação, mesmo diante de um contrato pago, onde não teve qualquer tipo de prejuízo, seja para os cofres públicos, seja para o banco. Mesmo diante de um ofício de auditoria, falando que o contrato estava completamente regular. Mesmo diante de tudo isso. Ainda que houvesse qualquer irregularidade nesse contrato, é justo que toda responsabilidade, toda penalidade fosse aplicada ao avalista do contrato, única e exclusivamente ao avalista do contrato? Qual que é a lógica disso? Qual que é o sentido disso tudo? Meu pai nunca se envolveu em nenhum caso de corrupção. Meu pai nunca foi citado em Lava Jato, nunca foi citado em nenhuma dessas centenas de operações que vêm acontecendo aí no Brasil afora. Nem citado, nem acusado por nada. E muito pelo contrário. Ele se combateu de forma pesada a corrupção e o desvio do dinheiro público. E agora querem jogar ele para essa mesma vala comum dessa política podre que vem destruindo o Brasil todo. E com isso tentar ferir a sua honra e prejudicar a sua dignidade. Mas isso não vai acontecer porque eu conheço meu pai. Eu sei quais são os seus valores, eu sei do que ele é feito. E não vai ser isso que vai prejudicar a história dele. Eu garanto que não vai ser isso que vai prejudicar a história dele. Ele vai ser ainda mais fortalecido de toda essa injustiça que vem sendo cometida. Eu quero dizer mais uma vez que eu sinto muito orgulho do meu pai. Por todas as batalhas que ele já enfrentou, por tudo aquilo que ele construiu na vida dele a partir do trabalho. E tenho muita honra de ser filho dele, muito orgulho de ser filho dele. E a forma com que ele enfrenta mais essa batalha só aumenta a sua força, aumenta a sua capacidade de ser como ser humano. E amplia tudo aquilo que ele representa para mim, que ele representa para as pessoas que o seguem e que sempre admiraram. Isso tudo só redobra o respeito que eu sinto por ele. Então eu quero agradecer o apoio que a gente tem recebido de todas as pessoas, de todos aqueles que conhecem ele, de todos aqueles que sabem e que têm entendido o que está sendo cometido nessa ação penal. Muito obrigado em nome da minha família, obrigado pelo apoio e eu tenho certeza que a gente vai sair mais fortalecido disso tudo e que a justiça vai prevalecer no final de tudo. Muito obrigado a todos.